A gente está imaginando como seria, por exemplo, um telefonema entre duas pessoas que só fazem trocadilhos de duplo sentido. E seria mais ou menos assim. Alô? Alô, Leandro? Tudo bem, mano? Como você está? Não como você, mas gostaria. O rapaz está ligando para pedir sua ajuda profissional. Fala aí, rapaz. Eu estou abrindo uma fábrica de ralo. Fábrica de ralo, é? É ralo, ralo. Sim, sim. Ralo. E eu não tenho onde expor. Sim. Eu sei que tem um central grande, ela espuma. Sim, sim. Eu posso exporrar lá atrás? Não vai dar não. Vai dar não, porque eu estou com um estoque de antena aqui, que agora eu vendo antena, né? Ah, é? Eu ia até te chamar para vender antena comigo. O negócio é assim, que você vende de quatro, que eu te dou uma montada. Vai dar não, porque eu estou abrindo uma barraca na feira. É, é. Barraca de caqui. Caqui? Eu ia até te pedir dinheiro emprestado para comprar caqui. Acabou o caqui, te pago na hora. Não vou emprestar não, porque eu tenho que chamar o caráter. Cuidado, hein? Fica passando os amigos para trás, vai ficar sujo na rodinha. Rapaz, não é de mirar você falar um negócio desse de mim. Um cara culto que nem você. Você não é culto? Ah, eu sou. Leio muito. Está sempre lendo. Adoro ler. Sempre carregando um livro. Sempre. É livro para lá, é livro para cá. É. Está com o livrinho aí agora? Olha, rapaz, você aqui é um cara muito inteligente. Eu, atrás de você, me sinto um jegue. Vamos trocar de assunto, vamos? Vamos. Eu soube que você comprou um carro. Comprei um carro novo, é. Se o porta-mala é imenso. Imenso. Agora, o espaço interno nem tanto. É pequeno. É pequeno. É pequeno. E me falaram que você carrega pouco na frente, o grosso você leva atrás. É. Olha, vamos mudar de assunto. Não. Eu vou fazer um churrasco aqui em casa amanhã e eu ouvi dizer que você entende muito churrasco, é verdade? É verdade. Sabe se o quilo de linguiça dá para a gente comer? Não dá não, rapaz. É pouco, é. Rapaz, agora você falou um negócio de comida, me lembrou um incidente que aconteceu aqui em casa hoje. O que coube? Eu fui cozinhar um ovo. Ah. Escorreguei, deixei o ovo cair. Caramba. Quando quebrou, tinha um pintinho no ovo. Que coisa. Rapaz, tinha um pintinho no ovo, rapaz. Sim. Agora, imagina se eu cozinho com o pintinho dentro. É, rapaz. Eu estou fraco a dessa de imaginação, rapaz. Mas olha. Olha só esse dedo, também estou na cozinha agora. É mesmo, hein? É, para fazer um cafezinho. Você gosta de café, não gosta? Adoro. Agora, você gosta do café da cafeteira ou não cozer mais forte? Da cafeteira, rapaz. Sim. Agora, você com essa piada aí que vai ter de jeito na pétala, falando para a moça do cafezinho, vai ficar uma coisa desagradável. É, maneiro. A ideia é essa, né? Agora, rapaz, você quase acertou. Porque eu gosto muito de café, mas eu prefiro sorvete. Rapaz, eu gosto tanto de sorvete, que essa noite eu sonhei que a gente estava vendendo sorvete. Ah, é, é. Mas a gente era concorrente. Aham. Cada um com a sua carrocinha. Aham. Eu ia atrás, empurrando e gritando, que bom! E você na frente, e opa! Eu que... Olha aí, rapaz, outra coincidência. Eu também sonhei com você essa noite. Ah, é? Tive um sonho muito bonito. Sonhei que você vinha correndo na minha direção, chorando. Chegava na minha frente, se ajoelhava com um terço na mão, dois terços na boca. Uma coisa bonita mesmo. Entendeu? Não. Explica não, dona Boa. Explica não. Explica não. Vou trocar de assunto. Tá bom. Falar de futebol. Futebol. Continua jogando muito futebol? Adoro. Mas você me preocupa, né? Futebol é um esporte violento. É. Então você deve estar levando muita bolada no queixo, cabeçada no sal da boca. Não, parei de jogar bola, né? Você que jogou um bolão, que eu me lembro. Chegou a jogar até com os profissionais, não foi? Foi, foi, foi. Você jogou a cozinha, não jogou? Você jogou a cozinha no Flamengo, que eu me lembro. Chegou a jogar a cozinha até no Japão, rapaz. Rapaz, me adivinha você falar um negócio desses mil. Um cara religioso que nem você. Você não é religioso? Ah, eu sou mesmo. Você é católico, né? Sou, fui ao Vaticano até. Você foi ao Vaticano, que bonito. Foi conhecer o Papa, né? Foi conhecer o Papa? É. E você continua fazendo visita a Papal? Eu... Estou meio brigado com a igreja. É, rapaz, estou querendo colocar dois papas em vez de um só. Dois? É, você é a favor que entre mais um membro. Vou trocar de assunto, né? Ah. Eu me casei ao cinema com essa mulher, mas não vai mais, né? Essa é nova mesmo. É. Suprema! Sei ao cinema com essa mulher, mas não vai mais. É, não vou, não. É, eu encontrei essa mulher hoje, ela me ofereceu as duas entradas. Bacana, e agora? Agora eu vou ter que desligar. Ah. Olha. Lembrança aí é quem for da família, viu? Ah, ah. Você me desculpa, se eu te machuquei por dentro, é que eu sou muito cabeçadura, viu? mas nunca precisa a gente bater em uma casa com você que a mulher dele vai calar Pedro